Bom senhores, então episódio importantíssimo hoje né, episódio 4 da nossa série do Cilindro sem FIFA Points E FIFA Points não né, FC Points agora E valeu pelo feedback aí dos episódios, tá top Deixa sempre o like que vai ajudar muito, vai fortalecer bastante E vamos lá, que antes de começar a WL, obviamente sempre tem packs né Por causa que eu sempre faço alguns objetivos em offline aqui, tem né, no joguinho E começando pelo draft aqui né, os drafts offline liberou alguns packs né 580+, 580+, e 584, então isso aqui já nos ajuda pra caramba Jogue 10 do draft, também aqui ganhei mais um pacotinho, meia bomba, pacotinho meia bomba Liberou 383 aqui agora também Tá, deixa eu fazer o esquema aqui que vocês falaram 4411 né, 4411 Aí o som vai pra cá né, o hash for sai pra entrada do QW, é isso né Ué Ah tá, é sem a SA Agora sim, 4411 a outra opção Aí deixa o hash for aqui no banco E SAWA 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 aqui no meio de campo Com 13G Pô, aí já melhora a qualidade Aí já fica outra qualidade o time né Já fica outra Pelo menos uma WL dá pra jogar né Com o QW e a SAWA 11 pacotinhos, vou colocar os principais pacotinhos no vídeo E vamos pra cima Vamos adiantar essas melhorias de Coringa aí Pacote de jogador Oro Haro 83 Inglaterra, L.E. Luke Shaw de novo 3, 8, 3 Ih, informezinho Coisa boa Coisa linda Pena que tiraram o 5, 8, 4 né Senão a gente poderia fazer aí Mais um 5, 8, 4 Uma pena eles ter tirado 5, 8, 4 mais Joga sim, pô A Hansen joga Thiago Silva Não Militão Éder Militope Olha aí Legal, 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 legal Será que o Militão entra no nosso time Ou é muito retrasado, será E o informe de novo GG Bom, então rapaziada Estamos prontos Estamos prontos aqui então Para a WL Eu vou usar aqui É o Kiwel e a Sawa Né O chat pediu muito aqui também Até porque Cara, vai ser foda Você sabe como tá o nível do FIFA aí Então a gente já tava usando o Van Dijk Aqui também de empréstimo Então pelo menos uma WL A gente consegue usar o Kiwel E a Sawa, né Que já agrega um pouquinho ali no time E as táticas que a gente vai usar É a 4, 3, 2, 1 aqui, né 4, 3, 2, 1 E a 4, 4, 2 Vai ser essas duas táticas que a gente vai jogar aí na WL E bora pra cima Bora começar aí Meu Deus, cara Cara Tô 4, 6 E olha o time que eu tô enfrentando Tem que ter raça pra jogar no cilindro Faz o Vuk, 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 Vuk Gostosinho Tananananananananananana Nananananana É o matador Silindro Só fazer, Sonaldo Jogadaça Faz barulhinho da cama Hank, 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 Hank Vamos ver se liberou alguma parada aqui, chat Quando ele liberou algum pack Alguma coisa aqui Fez o Kill Pá, velho Aqui é foda, mano Mas eu vou de 10.83 aqui, chat Pior que eu precisava do Kill Aqui, hein, rapaziada Eu acho Pra ficar Pra não precisar usar o empréstimo dele, né Ah, mas eu vou de pack Eu sou maluco Foda-se 10.83, bora Pô, bem que poderia ajudar o 10.83 aqui Pra gente meter um Iconzudo agora Tonho Cross Sempre ele Pô, se chegasse um Icon Pica aqui Ia ajudar pra caramba Não sei se vai Se Feitoria Mandamos um informe aqui então No Rubem Neves Pô, pior que ele tem 90 de passe, né, mano Eu fiz pra forragem aqui Mas quando vê Quando vê, bota no time aí Quando vê, a gente testa Tem até uma finalização boa Por um elenco 84, né Média pro ataque alta pra defesa Caramba, cara Não tinha reparado tanto nessa carta aqui Pô, vou até botar no time de estolar Acho aí É um 6-6, mano Mas tá foda, né Time novo também Conta nova Passado Caiu o time, ó Tamo só torrando os empréstimos aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tô matado Minha Cinco Obrigado. Vai, tá, bola. Não. Que jogada. Deus belê, cara. Deus belê. Caguei. Caguei na jogada. É cruel, cara. Esse jogo é filha da puta, cara. Toma! El Matador! Mano, ele carregou essa WL. Mano, pode botar no título do vídeo. El Matador carregou a WL. Socorro, cara. Pior que a minha zaga não... Vai dar pênalti mesmo. Vai expulsar ainda o Van Dijk. Pênalti! Pênalti! Pênalti também! Ela é o Matador. Tá lá. Jesus Cristo, cara. É impressionante esse jogo, mano. O nível desse jogo é impressionante, cara. É impressionante. Já era, Fifi, ó. Não vai roubar mais. Não vai me roubar mais, empresa desgraçada. Vamos lá. Van Dijk, Marquinhos, Gullit, Cruyff, Eusebio... Não, tem que parar, velho. Não, depois dessa aqui tem que parar, velho. Não, depois dessa aqui tem que parar, gente. É obrigação parar, velho. É obrigação, mano. É obrigação parar. Vamos! Deus belê, rapaz. Não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer contra esses jogadores, mano. Literalmente, não tem o que fazer, velho. Que golaço, Dembélé. Que golaço! Que golaço, Kewel! Vamos! Chupa, Gullit! Boa, Rubem Neves! Isso, mano. Rubem Neves joga pra caralho, velho. E eu não queria fazer essa carta ainda, mano. Vamos! Cilindro, olha o cilindro pra fora! Fudeu. Também, né, cara? Olha o teu time, né, cara? Fudeu. Meu Deus belê! Olha aí, Kades. Tu que tanto pede aí, ó. Finalmente achei a oportunidade pra dar uma trivelinha. Ballroll e trivelinha. Cadê o Kades aí? Que tanto pede pra eu fazer. Só que eu não tô fazendo todo o jogo. Porque eu não consigo achar espaço. Pô, mas aquela trivela do George Best dele ali vai tomar no cu, cara. Olha a trivela. Olha a curva que fez a trivela do cara, velho. Acertou o time, né? Acertou o time. Acertamente nem deu pro Van der Sar. 8-6 será ou 7-6? Deixa eu ver. 8-6. Uma. Ih, vai dar as 11 ainda, hein? Vamos bater 11 ainda. Se fizer 9-6 agora, eu acredito nas 11. Vamos lá, vamos ver aí, hein? Vamos ver o time do cara. Transição das 9 agora. Riquelme de bala, Rodrigo de Belém. Vamos pra cima. Cara, eu caguei, cara. Meu Deus, velho. Ih. Vamos, cilindro. Não. Olha o que eu fiz, cara. Misericórdia. Isso acontece na minha live, cara. Meu Deus, boa, boa. Valeu, que o avalhão. Toma. Trivellinha. Depende, Tiagão. Ih. Elo matador. Aí, tocou nos pés do elo matador. Cilindro pra fora. Real Atlético. Casilhas, Yashin, Alabas e Dani, Jairzinho e Pelé. Puta que pariu, mano. Que porra é essa, mano? Não, não. Eu acho que essa aqui tem que ser a última, cara. Não, essa aqui tem que ser a última. Vamos, cilindro. Vamos, cilindro. Ih. Pô, aí é foda. Ah, não. Não tem como. Deu foda pra ele de onde, cara? Ih. 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 Elo matador. Elo matador. Tá lá. Vamos que vamos. Cilindro. Vamos. Ligou a pressão, velho. Botou todo mundo pra frente. E a salva salvou nóis. Aos 89. E a salva salvou nóis. Minha terra, meu sangue. Cara, você deu três pauses por quê, mano? Tá nervosinho? Tá. Olha aí, ó. Tem chance de 14 vitórias ainda. Chance de 14 vitórias, hein, rapaziada. Chance de 14 vitórias aqui com esse time, né? Apesar que a gente usou a salva de empréstimo, né? O Museala, o Kiwill. E o Van Dijk aqui que veio. Aí, pô... O time tá bem comum, né? Vamos lá. Van Der Sá, Blank, Van Dijk, Witzel, Havertz, Henri, Dembélé e Balanck. Quatro gols já, cara. Quatro. Quatro gols, gente. Eu falei, cara. Eu não disse. Quatro gols eu errei na cara do gol. E a primeira que ele chutasse, eu sabia que ia ser gol. É foda, cara. Esse jogo é um bicho. E no bug dos 45. Quatro chances de gol pra mim. E na primeira dele, ele faz. É um lixo. Eu falo pra vocês. É o pior FIFA de todos os tempos. Não tem... Olha... Mano, olha isso aí, velho. É manipulação total, mano. Isso aí tem que perder uma. O jogo tem que colocar uma dificuldade. Olha lá. Meu Deus. É. Já era. Ridículo. Já era. Pode botar aí derrota já. Já vou botar a derrota já aqui. Mano. Lixo chuta no meio do gol. Cagando, caralho. Caralho. Vamos, vanderça. Vamos. 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 É só fazer que as 11h é nossa. Tem chance de 14h ainda, mano. Pô, mas sinceramente eu já queria parar agora já, porque óbvio que não vai dar pra conseguir com esse time aqui, velho. Nossa senhora! Agora não tem como agora. Não, agora definitivamente. Ah é, nem sem comentários, cara. Ah, olha... Tá, beleza. Agora sim, vocês viram aí. Ah, vai, vai, vai se fuder. Tá bom, tá bom. Deixa assim. Então, rapaziada. Basicamente foi esse o time então, né, que a gente fez as 11 aí, né. Botamos por empréstimo aqui o Muziala, a Sawa, né. E vamos abrir a premiação agora, né. Bom, vamos lá então, rapaziada. Primeira premiação do Cilindro. Vamos que vamos, hein. Se der, se der um elenco 86, a gente consegue fazer mais um Icon, hein. Bernardo do Silva 88 já ajuda pro Icon. Vamos ver se aqui vem mais uma forragem alta. Bongiorno e Afrons. Eu vou pegar então o Bongiorno, que é um informe, né. Daí a gente manda em algum elenco aqui, né. E agora o Griezmann. Griezmann 88 aqui também, né. O último Rank Rank da noite pro Icon, se a gente conseguir fazer. Ih! Especial, hein. Zagueiro. De novo o Bongiorno, cara. Vai tomar no cu com essa porra. Meu Deus, cara. Ah, ainda bem que é negociável. Pá, vou vender aqui. Neymar ouro. Sim. 285. Esse aqui eu acho que é da premiação da WL, né. A gente misturou tudo os packs aqui. É o Grid. Mano, que lixo essas premiações, cara. Não é a Ramp. É a Ramp e é a Rolfo. Beleza. Vamos abrir aqui então o pacote Ultimate. Esse é da WL. Escócia, lateral esquerdo é o Robertson, né. Será que é Double? Double. Com a Pope. Beleza. Poupe 88, que a gente já tem, né. Mas daí, o que que a gente faz? Manda tudo pro clube. E de novo o Bongiorno. Mais 30k pro caixa. Beleza. Pacote de atletas de nível raro. Esse é o pacote de 45k. Canadá. Goleiro. É. Mais um informe. Nuno da Costa. Olha aí. Olha aí. Nuno. If por 30k. Não, eu vou vender. Eu vou vender. Eu já tô com bastante if. Vou vender. Aproveitar que tá carinho. Já precisar só pra juntar uma grana. Portura de campanhas. O que que vem de bom? Espanha lateral esquerdo do Real Madrid. É uma mina, né. Olga, né. Um negócio assim, né. Não. Pior que não é confiável, não. 11,81. Mais. Aí. Aí fechou. Aí vai fechar o icon certinho, chat. O Black. Se vier alguém junto. Perfeito. Vem de braços cruzados. Vem. Não, não veio. Informe. Perfeito, velho. Mais um informezinho. Bora. Tá concluído. Mais um icon. Com. DJ 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 DJ. Não tá mais produzindo. Tá fazendo bruxaria. Tá fazendo bruxaria. Tá fazendo bruxaria. Bora, gente da cama. Henk, 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 Henk. Olha um ali na cama, Henk, Henk, Henk. Olha um ali na cama, Henk, Henk, Henk. Pô, vou ter que usar o Zucker, velho Ou o Baresi com sombra Ah, eu vou de Zucker, chat Eu vou de Zucker, eu vou de Zucker Trivelinha Plus Junto com o Hernan E na ME A gente tem 116k para ME, hein, rapaziada Tá baratinho o Neymar, rapaziada Neymarzinho aí com o caçador Tá pronto Tá pronto o cilindro Já tá pronto o cilindro para a próxima WL E possivelmente Rivals aí O que a gente pode usar na 4-3-2-1 Zucker na frente Hernandes Ponta direita o Hernandes Para dar a trivelinha Neymar armando Não, pode botar o Neymar na ponta E o Dembélé armando E aí Rubem Neves Trezegui Van Dijk Roberts Araújo E Llorente Pô, tá um bonzinho Bonzinho, tá bonzinho o time Gostei, cara Gostei E numa 4-4-2 Combina aqui também, ó Zucker aqui Ganhotinho Hernandes Dembélé Trezegui Rubem Neves aqui de um lado E é isto Aos poucos vai melhorando o timezinho aí Tá criando forma O cilindro Né Deixa o like aí no YouTube Para fortalecer demais aí a nossa série Tamo junto E até o próximo episódio Tchau Tchau